Boa tarde a todos aí que nos assistem, depois de duas sessões estou de volta. Queria primeiramente externar meus sentimentos à família do Laércio, presidente da Liga, que veio a falecer semana passada, uma pessoa muito querida, sempre trabalhou pelo esporte da Araraquara. Também queria externar meus sentimentos à família da Karunan, uma moça terrivelmente assassinada, parece que acabou de ser preso o suspeito. Então, todos os meus sentimentos externos, todos os sentimentos de repúdio a esse tipo de ato, machismo e esses atos de feminicídio que tem que acabar. Érica, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer tê-la aqui. E, realmente, o mês de maio não representa só uma luta do LGBT, não. Representa uma luta contra a violência. Porque eu morei em São Paulo e conheço de perto a violência que vocês sofreram lá. Hoje, eu tenho muitos amigos, amigas, pais, filhos que são LGBT, pessoas amigas mesmo. E posso dizer que melhorou um pouco, mas elas sofrem ainda, principalmente as mães LGBT, porque vê tudo aquilo que é feito contra o filho, por simplesmente ter um pensamento diferente, ser uma pessoa diferente. Então, vamos lembrar, sim, sempre dessa luta e estamos aqui para lutar junto com vocês. O substitutivo 3, que está causando polêmica aí, vem agora normatizado pelo PL 322. Então, eu sempre me posicionei a favor desse PL, sempre me posicionei desde o começo, e vou manter a minha posição também no dia de hoje, quando vier a ser votado. Primeiramente, por quê? É um projeto genuinamente liberal. Então, eu, como um bom liberal, vou votar a favor do projeto, certo? Projeto também contempla... Não, foi construído com muita democracia, não podemos esquecer disso, porque o prefeito tirou ele, é o substituto 3 esse. Eu fui lá conversar com o prefeito sobre o projeto, não sei se todos foram, mas eu fui. Entendi bem o projeto, alguns pontos foram acertados, então, eu tenho muita tranquilidade em votar a favor. O projeto também contempla os vulneráveis e o Fabi, que a gente tem que deixar bem colocado isso, contempla os vulneráveis, que são os pobres, com a isenção de pagamento. E ele tem aquela faixa, sabe? Será quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, quem não pode, não paga. Então, é um projeto liberal, é um projeto democrático e que vai receber, sim, o meu apoio, certamente. E também, por fim, presidente, o projeto, ele faz o quê? Aquilo que nós, vereadores, temos que seguir dentro da nossa atividade. Proteger o horário público. Ele protege o horário público, esse projeto. Que estava à mercê de muitas coisas aí que não eram certas. Pois bem, eu quero agradecer ao sargento Nery, fiz uma visita na Lespe, pessoa de caráter ilibado, pessoa de conduta honrosa, e que tem todo o meu respeito. E fui muito bem recebido por ele, e ele deve vir visitar Aracuara semana que vem, estarei aqui para recebê-lo, sargento. Queria também agradecer à deputada Janaína Pascoal, que é pré-candidata à senadora, também fui muito bem recebido por ela, uma pessoa de uma simplicidade muito grande, uma pessoa muito humilde, e que me tratou com muito carinho. E talvez aí, se ela for candidata ao Senado mesmo, eu já comuniquei meu partido, eu vou apoiar a Janaína Pascoal. Não sei se o partido vai apoiar o da Atena, eu vou apoiar a Janaína. Certo? Bom, mas foi bem, foi bem, é o meu compromisso com ela, se ela for candidata mesmo, terá meu apoio. Uma mulher de fibra, de raça. E Gil Diniz, que consegui a minha emenda com ele, também fui visitá-lo, não estava lá, mas deixei um abraço para ele. Mais uma vez, quero agradecer pela emenda que cedeu aqui para a Prefeitura da Aracuara, para que a gente possa fazer uma academia ao ar livre ali, na Praça Vitor Lacorte. Então, o dinheiro deve estar para chegar, e logo vamos realizar esse sonho. Quero falar dos precatórios, sabe? Eu sou muito questionado sobre a questão dos precatórios. Dr. Marcos, é nem com o vereador, é Dr. Marcos, nós vamos receber os precatórios de 2022? Não, em 2022, Clemente, vão receber sim. Porque se a gente pegar aquela ordem, certo? Alimentares, é, então esse pessoal é do NSS, esse pessoal em 2022 vai receber. Então, nós temos que torcer para receber em 2022, nós temos que rezar para receber em 2023, porque 2023 eu acho que não vem, não é? Mas 2022 eu creio que até o final do ano esses precatórios vão ser pagos, tá? Eu queria, gente, isso é um sonho meu, né? Que não existissem mais bandeiras que separassem quintais, né? Nós somos um planeta só, nós somos todos irmãos, e nós deveríamos viver sem bandeiras. E outro sonho meu era que não existe bandeira política, certo? Eu gostaria que todos nós se aproximássemos em prol de uma coisa só, do Brasil e de nós, seres humanos. Que chegássemos ao respeito e à consideração que o país merece e que nós merecemos. Que maravilha seria se nós estivéssemos hoje, né, trabalhando em prol do Brasil, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva juntos. Por que não? E por que não? Não é? Por que essa guerra, sendo que as duas pessoas querem bem o país, né, querem bem a nação? Ora, era só se aproximar, conversar, dialogar, construir, que talvez nós teríamos um país melhor. Obrigado a todos.